Olá, recentemente estive em audiência com a ministra Tereza Cristina, com o secretário Marcos Montes e também visitei empresas que trabalham com a produção de carne suína e alimentos processados. As exportações brasileiras de carne suína bateram recorde histórico em 2020. Ao enviar ao exterior cerca de 1,02 milhão de toneladas, alta de 36% em relação a 2019 anterior. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as vendas para o mercado asiático foram um principal destaque, representando 80% do total das exportações da suinocultura brasileira. Ao todo, a Ásia importou 800,2 mil toneladas em 2020, volume que superou em 66,9% o desempenho registrado ao longo de 2019. A China, líder entre os países importadores, teve 50,7% de participação das exportações totais do Brasil, foi destino de 514 mil toneladas, volume 106% superior ao exportado em 2019. Enquanto isso, o Japão, com um total de 11,5 mil, também apresentou alta nas vendas no ano passado. Mas ainda podemos melhorar muito. Nos anos de 2018 e 2019, realizamos importantes missões econômicas no Japão e China para promover nossas carnes bovinas e suínas. Tenho a certeza de que vamos conseguir aumentar nossas exportações para o Japão. Em exemplo, as nossas exportações de suco de laranja e carne de frango, que foram resultado de nossas missões. Hoje, o Japão é o maior consumidor desses produtos brasileiros. Nosso trabalho não pode parar.